Oi gente, tudo bom com vocês? Todo cabelo descolorido sofre demais com a porosidade e ressecamento dos fios. Por isso hoje trouxe uma receita caseira para hidratar profundamente os fios danificados e selar bem as cutículas para que esse cabelo volte a ter brilho. Você pode repetir duas vezes por semana e terá resultados nítidos da recuperação do seu cabelo. Os ingredientes são muito simples, gente. Então vocês vão precisar primeiro de uma colher de goma de tapioca. Adicionar água para cobrir essa goma de tapioca e levar ao fogo baixo, mexendo até virar um gelzinho. O gelzinho de tapioca é extremamente hidratante. Eu gosto muito de usar nas minhas receitas. Então eu amo esse ingrediente. O segundo ingrediente é uma colher de chá de mel, porque o mel é muito hidratante e ele ajuda também em encorpar os cabelos ralos. O terceiro ingrediente é para selar as cutículas desse cabelo e doar brilho. Então eu vou adicionar algumas gotinhas de limão, uma colherzinha de chá do suco do limão, tá? Se caso você não queira usar o limão, pode substituir pelo vinagre de maçã. Por último, adicione máscara capilar da sua preferência e misture muito bem os ingredientes. A textura da receita fica um gel creme, tá? Então você vai aplicar no cabelo lavado com shampoo, todo o comprimento e pontas, enluvando suavemente. Vai deixar agindo por 10 minutos e depois é só enxaguar e aplicar um condicionador. Depois venham me contar os resultados. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Então se você gostou do vídeo de hoje, clica no joinha, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com as suas amigas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!